Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez, bom ter você aqui com a gente. Eu estava preparando aqui para gravar o vídeo e pensando como essa ferramenta é uma ferramenta que tem ajudado tanta gente. É aquela ferramenta que quando a gente pensa em ferramentas, a gente já coloca ela como a primeira da lista. É claro, tem a serra mármore também, que é uma ferramenta muito querida por todos, mas acredito que essa é a preferida, que é a furadeira com fio. Bom, tem aqui esses dois modelos de furadeira. Tem também histórias que a gente viveu no início, trabalhando, onde não tinha tantas ferramentas, onde até mesmo as ferramentas elétricas, a gente não tinha tantas opções e também não era tão fácil da gente adquirir. Hoje, ainda bem que está tudo mais fácil para a gente conseguir. Tem muitos modelos, muitas opções, mas eu me lembro que a minha primeira furadeira, quando eu comprei, eu estava querendo uma que conseguisse fazer parafusamento também. Se tinha aquele controle de velocidade aqui no gatilho, porque era algo que iria ajudar muito a gente nos trabalhos. Então, as melhorias são muitas. A gente tem hoje essas ferramentas da Bosch, por exemplo, que são fabricadas aqui no Brasil, o que vai dar a gente uma segurança a mais, para você ter assistência, reposição de peça. Então, tudo está mais fácil. Sem mais delongas, vamos conhecer esses dois modelos aqui, mais de perto. Bom, então, aqui estão elas fora da maleta. Vamos conhecer as duas belezinhas. Então, elas são tão parecidas que até o manual de uma serve para outra. Então, vamos colocar ambas junto aqui para a gente ver o que elas têm igual e o que tem diferente uma da outra. Ambas vêm com os punhos auxiliares. Os mandril são mandril de 13 milímetros nas duas. Os gatilhos têm controle de velocidade também aqui nas duas. Isso é muito importante, porque a gente vai conseguir parafusar de uma forma que a gente possa controlar essa função. A GSB 13 ela tem 750 watts de potência. A GSB 16 tem 850 watts de potência. As duas também têm os punhos aqui emborrachado, o que dá mais aderência aqui na pegada. Essa daqui tem essa parte emborrachada aqui na frente, né? Para a gente servir de apoio também. Já essa aqui não tem, né? O que também não impede da gente fazer trabalho sem usar o punho auxiliar. E olhando elas aqui na parte de cima, a gente tem essa chave para a gente escolher a função furar sem martelete e furar com martelete. Então, a gente vê que a GSB 16 é um pouquinho maior do que a GSB 13, porque ela é mais potente também. Então, dá uma pouca coisa, cerca de um centímetro, né? De diferença. Ambas aqui tem o botão que trava o gatilho, principalmente se a gente for fazer furos repetitivo. Isso aqui ajuda bastante. Depois é só soltar novamente. Aqui, o botão que controla é o giro aqui do mandril, tanto no sentido horário como anti-horário. Na GSB 13 está aqui embaixo. Isso serve para gente parafusar, desparafusar. Nessa outra aqui, a GSB 16 já está aqui do lado, tá vendo? Então, a gente controla isso aqui também. Parafusar, desparafusar. Aqui, ambas vêm com a chave do mandril, que é um acessório fundamental para fazer o aperto, para folgar. Então, esses detalhes aqui que a gente mostrou não tem tanta diferença assim, mas o fator potência é justamente o que vai desencadear um pouco mais de vantagem aqui para a GSB 16. Então, aqui algumas coisas que já muda. A GSB 13, ela é um pouco mais leve. Ela pesa 1,7 kg. Indicado para ela em metal, 10 mm. Indicado para madeira, 25 mm. E para concreto, 13 mm. A perfuração. Aqui a GSB 16, ela já pesa 1,8 kg, 100 gramas a mais. Perfuração em metal, 13 mm. Em madeira, 30 mm. E em concreto, 16 mm. Então, esse é o ponto que a gente pode dizer que difere mais uma da outra, né? A questão da potência e da força. Ambas vão atender perfeitamente tanto em trabalhos domésticos, né? Caseiro, como na construção civil. É claro que se você precisar um pouco mais de força, você vai lembrar da GSB 16. Então, agora nós vamos fazer aqui uns furos para a gente ver elas em ação. Bom, vamos ver aqui com a GSB 13. É uma broca de 25 mm para madeira. É um angelo em pedra, mais ou menos uns 5 cm aqui de espessura. E aí E aí E aí E aí Agora a GSB16, mesmo modelo de broca, porém 30 cm, olha o controle de velocidade aqui no gatilho. Então isso aqui para a gente parafuso é muito bom. Vamos lá. Por ela sem a ferramenta mais potente, então ela ganha mais desempenho na hora de fazer o furo. Muito bom! Vamos aproveitar que já está aqui na madeira e colocar aqui uns parafusos. Para esse tipo de furadeira, se você for usar para fazer parafusamento eu não aconselho você fazer sem o prefuro, a menos que seja uma madeira mole, costuma talvez até quebrar o parafuso ou espanar a cabeça do parafuso. Então fizemos alguns furos na coluna do muro. Usei uma broca de 10 mm na GSB13. Ela furou muito bem. Usei também a broca de 10 mm na GSB16, justamente para a gente ver essa diferença entre elas na questão da potência. Então assim, a GSB13, lembrando que é 13 mm na concreto, a GSB16 é 16 mm em concreto. E no metal usei também uma broca de 10 mm em uma chapa de ferro de 3 mm, a GSB13 ela furou muito bem. Então essa broca de 10 mm é justamente o recomendado para a GSB13 em metal. Já a GSB16 é recomendado o broca até de 13 mm e nós fizemos o furo também com a de 10 mm, então ela consegue fazer também o furo um pouco mais rápido, justamente por ela ter um pouco mais de potência. E aí a voltagem delas é 220, que é a voltagem aqui da oficina. Então recapitulando, GSB13RE 750 watts de potência, GSB16RE 850 watts de potência. Se tratando das diferenças de potência, a gente nota isso justamente na hora de usar brocas maiores. A gente vê que a GSB16 tem um pouco mais de desempenho comparado com a GSB13. Então no mais é isso, espero que esse vídeo, que essas dicas, essas informações possam ter te ajudado, principalmente na hora de você escolher a sua furadeira. Então um grande abraço, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! 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 Tchau!